A oficial Carolina Souza fazia suas rondas noturnas pelas tranquilas ruas de Monte Verde, uma cidade conhecida por sua paz e sossego. Era uma noite de outono e o vento frio espalhava folhas pelas calçadas. Carolina parou seu carro de patrulha no supermercado Estrela, o mercado local. No entanto, naquela noite rotineira, algo incomum chamou sua atenção. Uma garotinha, sozinha, sentada perto da entrada da loja, segurando com força uma boneca de pano. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Carolina olhou ao redor, procurando por alguém que pudesse ser responsável pela criança, mas o estacionamento estava praticamente vazio. Preocupada, ela se aproximou lentamente da menina, que parecia ter cerca de três anos. Oi, querida, disse Carolina, ajoelhando-se ao lado da criança. Você está perdida? Onde estão seus pais? A menina levantou os olhos cheios de lágrimas e soluçou. Minha mamãe não me quer mais. Suas palavras eram quase inaudíveis, murmuradas de forma tão baixa que mal se podia entender. Aquelas palavras cortaram fundo em Carolina. Seu instinto policial lhe dizia que algo estava muito errado, mas a dor na voz da menina tocou Carolina em um nível pessoal. Ela olhou ao redor novamente, mas não havia nenhum adulto à vista. Qual é o seu nome? Carolina perguntou tentando acalmá-la. Amanda, respondeu a menina abraçando sua boneca com mais força. Sem hesitar, Carolina pegou seu rádio e chamou a central. Aqui é a oficial Souza. Estou com uma criança de três anos sozinha no estacionamento do supermercado Estrela. Solicito apoio para localizar os responsáveis. Enquanto esperava uma resposta da central, Carolina percebeu que Amanda estava com fome, pegou um sanduíche da sua lancheira e ofereceu à menina, que aceitou com um olhar tímido. Amanda começou a comer lentamente, claramente faminta, mas ainda assustada. Não se preocupe, Amanda, disse Carolina, tentando soar reconfortante. Vou te ajudar a encontrar sua mamãe. Logo depois, uma unidade de apoio chegou. Fernanda Alves, uma colega de Carolina, rapidamente se aproximou. O que temos aqui? Fernanda perguntou, ajoelhando-se para falar com a criança. Ela disse que sua mãe não a quer mais. Não encontrei ninguém responsável por ela, explicou Carolina, observando Amanda com preocupação. Vamos levá-la para a delegacia. Talvez consigamos mais informações por lá, sugeriu Fernanda com um tom sério. De volta à delegacia de Monte Verde, Amanda foi recebida por Mariana Pereira, a assistente social de plantão. Com sua experiência e paciência, Mariana ofereceu brinquedos e tentou conversar com a menina, mas Amanda estava retraída, visivelmente traumatizada. Mariana eventualmente conseguiu arrancar algumas palavras da garota, que mencionou uma casa com portas azuis. Casa com portas azuis? Carolina repetiu, tentando juntar as peças. É uma pista. Vou investigar. Enquanto Mariana cuidava de Amanda, mantendo-a calma e confortável, Carolina sentia uma necessidade crescente de entender o que havia acontecido com aquela criança. As palavras de Amanda, minha mamãe não me quer mais, ecoavam na sua mente. De volta ao escritório, Carolina começou a pesquisar registros de casas que pudessem corresponder à descrição de Amanda. Monte Verde tinha algumas áreas abandonadas e, depois de algum tempo, Carolina encontrou algo que chamou sua atenção. Uma casa nos arredores da cidade, conhecida por suas portas azuis, mas que estava desocupada havia anos. Talvez seja isso, murmurou Carolina para si mesma, anotando o endereço. A casa estava vazia havia muito tempo, mas Carolina sabia que precisava verificar. Pegou suas chaves e seguiu direto para o local. Com essa informação em mãos, ela sabia que estava se aproximando de desvendar o que havia acontecido com Amanda e sua mãe. No dia seguinte, Carolina dirigiu até o local que havia encontrado em sua pesquisa. A casa com portas azuis. A área era remota e pouco frequentada, um antigo e esquecido bairro de Monte Verde. Quando se aproximou, Carolina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A casa, que provavelmente fora bonita um dia, agora estava em ruínas. As portas azuis estavam desbotadas, quase cinzentas, e o jardim parecia abandonado há anos. Ela estacionou do outro lado da rua e atravessou o portão enferrujado, que rangeu alto ao se abrir. O silêncio ao redor era inquietante, interrompido apenas pelo som de suas botas no cascalho. Carolina empurrou a porta da frente, que estava entreaberta. Lá dentro, tudo estava coberto de poeira e teias de aranha. Móveis velhos estavam espalhados pela sala, como se os antigos moradores tivessem saído às pressas. Caminhando lentamente pelo espaço, algo chamou a atenção de Carolina. Várias fotos antigas penduradas na parede, algumas desbotadas pelo tempo. Ao se aproximar, ela reconheceu o rosto de Amanda. A menina mais jovem estava em uma foto com uma mulher, que Carolina presumiu ser sua mãe. Deve ser recente, murmurou Carolina, estudando os detalhes. Ao lado das fotos, havia uma pequena caixa de madeira. Carolina a abriu com cuidado e encontrou cartas e documentos. Uma das cartas, escrita com uma caligrafia trêmula, dizia Estou doente. Não sei quanto tempo me resta, preciso de ajuda, mas não sei a quem recorrer. O coração de Carolina apertou. As palavras na carta confirmavam suas suspeitas de que a mãe de Amanda estava desesperada e possivelmente incapaz de cuidar da filha. O que teria acontecido a seguir? Enquanto Carolina folheava as cartas, ouviu um barulho no andar de cima. Seu corpo ficou imediatamente tenso. Será que havia alguém ali? Pegando sua lanterna e arma, ela subiu as escadas devagar, tentando não fazer barulho. No topo da escada, notou que uma das portas estava fechada. Com cautela, Carolina girou a maçaneta e entrou no quarto. Lá dentro, a cena era ainda mais deprimente. Um velho colchão jogado no chão e cobertores sujos amontoados em um canto. Ao se aproximar, algo sob os cobertores se mexeu. Com o coração disparado, Carolina iluminou o local com sua lanterna e revelou um homem, sujo e desgrenhado, escondido ali. Não se mexa. Carolina ordenou, segurando sua arma com firmeza. O homem levantou as mãos lentamente, seus olhos arregalados de medo. Eu, eu não fiz nada. Estou apenas me escondendo aqui, disse ele com a voz trêmula. Carolina, mantendo a arma apontada, perguntou com firmeza. Quem é você? O que sabe sobre a menina que morava aqui? O homem engoliu em seco, ainda tremendo. Eu vi a mãe dela. Ela estava muito doente. Fiquei aqui por um tempo, mas um dia ela simplesmente desapareceu. Desapareceu, respondeu ele com a voz quebrada. Carolina baixou um pouco a arma, mas permaneceu alerta. Ele parecia mais assustado do que perigoso, mas isso não significava que ela confiava nele. E o pai dela? Sabe onde ele está? Carolina perguntou, agora mais interessada na resposta. O homem balançou a cabeça. O pai desapareceu há muito tempo. Ouvi dizer que ele estava envolvido com gente perigosa, mas nunca mais o vi. Depois que a mãe sumiu, fiquei aqui, com medo de sair. A história que Carolina estava ouvindo parecia fazer sentido. A mãe de Amanda provavelmente havia morrido ou desaparecido. E o pai, envolvido com criminosos, também estava fora de cena. Amanda tinha sido deixada sem ninguém para cuidar dela. Eu preciso que você saia daqui agora, disse Carolina, apontando para a porta. Esta casa será investigada. O homem acenou com a cabeça rapidamente e saiu sem causar mais problemas. Carolina deu uma última olhada ao redor do quarto, sentindo o peso do que havia descoberto. Sabia que, embora tivesse encontrado algumas respostas sobre a mãe de Amanda, o caso estava longe de ser resolvido. O próximo passo seria investigar o paradeiro do pai. De volta à delegacia, Carolina relatou suas descobertas a Mariana. A mãe de Amanda provavelmente morreu naquela casa. E o pai, envolvido com criminosos, sumiu. Amanda está completamente sozinha, disse Carolina, enquanto Mariana a ouvia atentamente. Mariana olhou para a sala onde Amanda dormia, ainda abraçando sua boneca. Então ela é uma órfã agora. E o pai, ele representa uma ameaça? Se ele estiver envolvido em atividades ilegais, sim, respondeu Carolina. Precisamos encontrá-lo. Mas se ele não aparecer, vou garantir que Amanda tenha um futuro seguro, de um jeito ou de outro. Carolina sabia que não podia abandonar a menina agora. A investigação sobre o pai continuava. Mas a decisão sobre o futuro de Amanda estava se tornando cada vez mais clara em seu coração. Nos dias que se seguiram, Carolina não conseguia tirar Amanda da cabeça. A investigação sobre o pai da menina progredia lentamente e a incerteza sobre o futuro pesava sobre seus ombros. Carolina já sabia que Amanda não tinha ninguém, nem pai, nem mãe, e a ideia de deixá-la à mercê do sistema de adoção a angustiava. Durante uma de suas visitas à delegacia, Carolina decidiu levar Amanda para um passeio no parque. A menina havia se tornado mais aberta, mas ainda era muito quieta, segurando sua boneca como se fosse sua única conexão com o passado. Carolina observou atentamente, percebendo como Amanda se afastava das outras crianças. — Você está gostando do parque, Amanda? — Carolina perguntou com um sorriso gentil. Amanda acenou com a cabeça, mas não disse nada. Ela parecia desconfiada de tudo ao seu redor, algo que partiu o coração de Carolina. O trauma era evidente, e Amanda o enfrentava em silêncio. Depois de um tempo, enquanto as duas estavam sentadas em um banco observando as outras crianças brincarem, Amanda finalmente quebrou o silêncio. — Você vai ser minha nova mamãe? Aquela pergunta pegou Carolina de surpresa. Ela sabia que a menina estava começando a se apegar a ela, mas não esperava que o vínculo fosse tão forte. O coração de Carolina apertou. Era algo que ela já havia considerado em silêncio, mas ouvir Amanda dizer aquilo em voz alta tornou o desejo da menina uma realidade clara. — Eu adoraria ser sua nova mamãe, Amanda — respondeu Carolina sinceramente, segurando a mão da menina. Amanda sorriu timidamente e se inclinou para abraçar Carolina levemente. Foi o primeiro sinal claro de confiança que Amanda havia mostrado, e Carolina sabia o quanto isso significava. No entanto, antes que pudesse pensar seriamente em adotar Amanda, algo inesperado aconteceu. Mariana, a assistente social, recebeu uma ligação de parentes procurando pela menina. Roberto e Maria Antônia Santos, os avós maternos de Amanda, haviam descoberto a morte da filha e estavam desesperados para encontrar a neta. Ao ouvir a notícia, Carolina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Embora soubesse que os avós tinham prioridade legal, a ideia de perder Amanda, depois de tudo o que haviam passado juntas, era dolorosa. Quando Roberto e Maria Antônia chegaram à delegacia, Carolina os recebeu com apreensão. Eram um casal mais velho, ambos com expressões cansadas e preocupadas. A tristeza pela morte da filha estava estampada em seus rostos, e o desejo de cuidar da neta era evidente. Estamos procurando por Amanda há meses. Não sabíamos o que havia acontecido com nossa filha até recebermos a notícia. Disse Maria Antônia com a voz trêmula. Só queremos ter nossa neta de volta. Queremos cuidar dela. Carolina olhou para Amanda, que brincava distraída com sua boneca, sem saber da tensão no ar. O sentimento de responsabilidade e amor pela menina havia crescido tanto que era difícil pensar em deixá-la a Ié. Mas ela sabia que os avós também tinham um direito legítimo sobre a garota. Eu entendo. Sei que vocês querem o melhor para Amanda, mas preciso ser honesta. Ela passou por muita coisa. Vai ser difícil para ela se adaptar a mudanças tão grandes agora, disse Carolina, tentando equilibrar a razão com a emoção. Os avós a sentiram, compreendendo o que Carolina estava dizendo. Eles sabiam que a neta havia criado um vínculo com Carolina, e que a última coisa que queriam era causar mais sofrimento. Queremos conhecer Amanda, mas não queremos tirá-la de algo que é estável, disse Roberto, olhando para a neta com lágrimas nos olhos. Se você é importante para ela, Carolina, queremos que continue fazendo parte da vida dela. As palavras de Roberto trouxeram um alívio que Carolina não esperava. Ela temia perder a Amanda de repente, mas os avós pareciam entender a importância de manter a estabilidade emocional da menina. No entanto, a questão da custódia ainda precisaria ser resolvida legalmente. Nos dias que se seguiram, Carolina e os avós começaram a organizar visitas regulares para que Amanda pudesse conhecê-los melhor. Apesar de sua desconfiança inicial, Amanda começou a se abrir lentamente, aceitando a presença dos avós em sua vida. Ela ainda se agarrava fortemente a Carolina, mas a transição estava acontecendo de forma mais suave do que Carolina imaginara. Contudo, quando tudo parecia estar se encaminhando, surgiu uma nova complicação. Durante uma das visitas de rotina à delegacia, Mariana, a assistente social, recebeu uma ligação inesperada. O pai de Amanda, Marcelo Moreira, havia sido localizado. Ele estava preso em outro estado e queria fazer contato. Marcelo havia descoberto que sua filha estava viva e, surpreendentemente, parecia interessado em reivindicar seus direitos paternos. A notícia caiu como uma bomba para Carolina e os avós de Amanda. Marcelo, preso por envolvimento com uma quadrilha de tráfico de drogas, agora queria uma segunda chance. Isso complicava ainda mais a situação. Carolina sabia que, legalmente, Marcelo ainda tinha direitos como pai, mas a possibilidade de seu retorno representava uma ameaça para a estabilidade que todos estavam tentando construir para a menina. Reunidos para discutir o que fazer, Carolina, Roberto e Maria Antônia estavam tensos. Sabiam que, legalmente, Marcelo tinha o direito de tentar se reconectar com Amanda, mas seu histórico de crimes e abandono deixava todos apreensivos. Ele desapareceu quando Amanda mais precisava, disse Roberto, sua voz cheia de frustração. Como pode simplesmente aparecer agora e querer ser pai? O sistema permite isso. Ele tem o direito de tentar, mesmo que suas circunstâncias sejam complicadas, explicou Carolina tentando manter a calma, embora por dentro sentisse a mesma indignação. Maria Antônia, visivelmente abalada, enxugou os olhos. Não podemos deixá-lo levar Amanda, não sabemos do que ele é capaz. Carolina também temia isso. Marcelo havia estado ausente por muito tempo e, envolvido em atividades ilegais, sua reentrada na vida de Amanda poderia representar um risco, tanto emocional quanto físico. No entanto, convencer Marcelo a desistir de seus direitos não seria uma tarefa fácil. Ele estava lutando por uma segunda chance e o tribunal ouviria sua versão da história. A audiência foi marcada e Carolina sabia que seria um momento crucial para o futuro de Amanda. Durante esse tempo, as visitas entre a menina e os avós continuaram, mas agora havia uma tensão palpável no ar. Amanda ainda era jovem demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas percebia a apreensão dos adultos ao seu redor. No dia da audiência, Marcelo foi trazido sob custódia. Carolina o observou de perto enquanto ele entrava na sala do tribunal. Ele parecia desgastado, mas determinado. Seu comportamento mostrava que ele sabia estar em desvantagem, mas estava ali para lutar por sua filha. Quando a sessão começou, o advogado de Marcelo apresentou seu caso. Marcelo havia cometido erros no passado, mas agora queria mudar. Ele havia se envolvido em programas de reabilitação na prisão e desejava construir um relacionamento com Amanda. Sei que falhei com ela, disse Marcelo, olhando diretamente para o juiz. Mas quero uma segunda chance. Quero ser pai para minha filha. Roberto e Maria Antônia, emocionados, apresentaram seu próprio argumento. Amanda já estava criando laços com eles e com Carolina. A reintrodução de Marcelo em sua vida, especialmente considerando seu passado criminal, poderia desestabilizar a menina. Durante o julgamento, Carolina permaneceu ao lado dos avós, segurando a mão de Maria Antônia e tentando manter a calma. Sabia que o tribunal levaria tempo para decidir, mas o futuro de Amanda estava em jogo. E todos estavam ansiosos pelo que poderia acontecer. O juiz decidiu que Marcelo teria o direito de visitas supervisionadas, enquanto o caso continuasse sendo investigado. Embora a decisão fosse favorável à OS e à voz, o fato de Marcelo estar envolvido na vida de Amanda significava que a batalha estava longe de terminar. O medo de que ele pudesse reivindicar a custódia total ainda pairava sobre todos. A primeira visita supervisionada foi tensa. Marcelo foi trazido sob vigilância e Amanda, que não o conhecia, estava confusa e retraída. O encontro foi breve e desconfortável. Marcelo tentou se aproximar da filha, mas a menina apenas se afastou, agarrando sua boneca e se escondendo atrás de Carolina. — Quem é ele? — Amanda perguntou, olhando para Carolina com medo. — Ele é alguém que está tentando te conhecer, querida — respondeu Carolina, sem saber como explicar a situação à menina. As visitas continuaram, mas o vínculo entre Marcelo e Amanda simplesmente não se formava. A cada encontro, Marcelo parecia mais frustrado, enquanto Amanda se distanciava ainda mais. Ela não o conhecia e o trauma de ter sido abandonada e de ter vivido sozinha nas ruas ainda a assombrava. Não havia espaço para confiar em um estranho que aparecera tão tarde em sua vida. Então, depois de várias tentativas frustradas, algo inesperado aconteceu. Durante uma das visitas supervisionadas, Marcelo observou Amanda brincando à distância sem se aproximar. De repente, ele fez algo que ninguém esperava. — Eu desisto — disse ele, sua voz baixa e resignada. Ele olhou para os assistentes sociais presentes e, em seguida, para Carolina e os avós de Amanda. — Sei que falhei com ela. Sei que vocês podem dar a ela o que eu não pude. Não vou lutar mais. Ela está melhor com vocês. O silêncio tomou conta da sala. Marcelo, derrotado, havia tomado uma decisão difícil, mas que para todos ali parecia a mais sensata. Ele assinaria os papéis renunciando a seus direitos parentais, permitindo que Amanda ficasse com os avós e, claro, com Carolina, que continuaria sendo uma parte importante da vida da menina. Após a decisão de Marcelo de abrir mão da custódia de Amanda, as coisas finalmente começaram a se estabilizar. A menina foi oficialmente colocada sob os cuidados dos avós, Roberto e Maria Antônia. E Carolina continuou presente como sua madrinha e uma figura essencial em sua vida. Com a adoção finalizada, todos sentiram um alívio. Amanda finalmente tinha um lar estável e amoroso. Contudo, o impacto emocional da situação não desapareceria tão rapidamente. Carolina sabia que Amanda ainda estava processando tudo o que havia acontecido. A súbita aparição de um pai que ela nunca conheceu, seguido por sua decisão de ir embora, era muito para uma criança tão jovem lidar. Mesmo assim, Amanda parecia estar se adaptando bem à sua nova vida com os avós. Roberto e Maria Antônia se dedicavam a dar à neta todo o apoio de que ela precisava. E Carolina continuava a visitar Amanda regularmente. As duas passavam tardes no parque comendo sorvete e rindo juntas. O vínculo entre elas só crescia mais forte e cada visita reforçava em Carolina o quanto Amanda havia transformado sua vida. Certo dia, enquanto Carolina e Amanda brincavam no quintal dos avós, Maria Antônia se aproximou com um sorriso caloroso. Ela é uma criança diferente desde que tudo foi resolvido, comentou Maria Antônia, observando a neta correr pelo gramado. O que você fez por ela, Carolina? Nós nunca vamos conseguir agradecer o suficiente. Carolina retribuiu o sorriso, mas por dentro sentia que a gratidão era sua. Amanda havia dado um novo significado à sua vida. Aquela garotinha vulnerável, encontrada sozinha em um estacionamento, se tornara alguém especial para ela. Carolina nunca tinha pensado em ser mãe, mas agora não conseguia imaginar sua vida sem Amanda. Semanas depois, os avós organizaram uma pequena festa para comemorar o aniversário de Amanda. Foi a primeira vez que a menina celebrou algo desde que tudo havia acontecido. A casa estava decorada com balões coloridos e Amanda parecia radiante. O sorriso no rosto da menina era algo que Carolina jamais esqueceria. Enquanto Carolina observava de longe, sentiu uma pequena mão segurando a sua. Era Amanda, que a olhou com olhos grandes e brilhantes. Obrigada por ser minha amiga, disse Amanda sorrindo timidamente. Eu sempre estarei aqui para você, Amanda, para tudo o que precisar, respondeu Carolina, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Para sempre? Perguntou Amanda, com a simplicidade e sinceridade que só uma criança poderia ter. Carolina respirou fundo, sentindo seu coração se encher de emoção. Olhou para os avós que sorriam enquanto observavam a cena e soube que o futuro de Amanda finalmente estava seguro. Sim, para sempre, respondeu Carolina com a voz firme, mas carinhosa. Os meses seguintes foram um período de adaptação e crescimento. Amanda finalmente começava a se sentir segura, cercada de amor e cuidado. A dor do abandono ainda existia, mas Carolina, Roberto e Maria Antônia estavam determinados a ajudar a menina a seguir em frente, proporcionando-lhe um lar onde ela pudesse florescer. Embora Marcelo nunca mais tenha feito contato, sua decisão de abrir mão de seus direitos acabou sendo o maior ato de amor que ele poderia ter dado à filha. Isso permitiu que Amanda tivesse uma vida estável, livre dos perigos e da instabilidade que ele havia trazido. Com o tempo, Carolina percebeu que Amanda lhe ensinara mais do que qualquer caso em sua carreira. Aquela criança, que havia perdido tanto, ainda era capaz de sorrir e acreditar no amor. Isso tocou profundamente Carolina, fazendo-a refletir sobre suas próprias escolhas e seu futuro. Certo dia, enquanto Carolina e Amanda caminhavam pelo parque, como de costume, a menina parou e olhou para o céu, como se estivesse refletindo sobre algo importante. Após alguns segundos, ela se virou para Carolina e perguntou, Você acha que minha mamãe está feliz agora? A pergunta pegou Carolina de surpresa, mas ela sabia o quão importante era responder com cuidado. Acho que sua mamãe ficaria muito feliz em saber que você está sendo bem cuidada e que é tão forte e corajosa, respondeu Carolina, segurando a mão da menina. Amanda sorriu, como se a resposta a tivesse confortado. Elas continuaram caminhando, e Carolina sabia que, apesar das dores do passado, Amanda tinha um futuro brilhante pela frente. Não importava o que acontecesse, ela sempre estaria ao lado da menina, garantindo que o mundo fosse um lugar mais seguro e amoroso para ela. O laço entre as duas era inquebrável. Carolina não era apenas a policial que havia encontrado uma criança perdida. Ela se tornara uma figura materna, alguém em quem Amanda podia confiar e amar. E da mesma forma, Amanda se tornara uma parte insubstituível da vida de Carolina. Com os avós e Carolina ao seu lado, Amanda finalmente tinha a família que merecia. Uma família construída não apenas pelo sangue, mas pelo amor, pelo cuidado e pela promessa de que, não importa o que o futuro trouxesse, ela nunca mais estaria sozinha. O que você achou da decisão de Marcelo em abrir mão da guarda de Amanda? Você concorda que ele tomou a melhor decisão? Se estivesse no lugar de Carolina, teria feito algo diferente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo!